Olá pessoal, sou o Dr. Carro e vou dar uma dica sobre um estalo que você tem na suspensão do Fox quando passa alguma irregularidade. Claro que você pode ter várias folgas na suspensão, entre pivô, terminais, aqui bieleta, aqui xabarra, bucha traseira da bandeja e tudo mais. Mas a dica está aqui, que eu vou te dar agora. Está vendo essa peça aqui? Ela é de alumínio. E esse centro da bucha da bandeja, da frente da bucha menor, é de aço. Quando você vai trocar, por exemplo, essa bucha aqui da traseira, ou você está com esse estalo, esse cleque doido na frente, você solta o parafuso aqui e passa a lock tight entre a bucha da bandeja e o alumínio. Porque essa bucha, ela samba no alumínio e faz um clac-clac, conforme você pega barulho, pega aí uma irregularidade no solo. Tá bom? Então, lock tight, monta com lock tight, mela entre a parte de alumínio e a parte metálica da bucha, da bucha menor da bandeja do Fox, da Volkswagen, que resolve, pelo menos, um dos grandes problemas. Já tive muitas dicas com isso, tá bom? Até mais uma dica do Dr. Carro. Tem mais vídeo do Fox, hein? Assista todos. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.